Gecko's Garage Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Ok! Voltei com as ferramentas! Ah! Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito! Mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque! E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Uh! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, Verde! Oh! Que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Ufa! Obrigado, Verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah! Bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Mandou bem, Verde! Mandou bem, Verde! Hum! Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Hum! Com certeza! Isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa-logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Ah! Ah! Tá pegando fogo, bicho! Ah! Ah! Piona, vem aqui! Ah! 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 Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Ah! 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 Agora eu tô ensopado! Ah! 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 Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Aah! Aaaah! Aaaaah! Aah! Eeeh! Eeeeeee! Estão bonitos, mecânicos? Já estão prontos pro Halloween! Heheh! Até a Tilly veio participar! O que houve, verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah! É o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora para o lava-rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max! Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos para pedir gotas? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já já eu vou! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Não vou voltar, Pepe! Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Obrigado, Vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique! Mas a bebê não parece estar bem! Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Prontinho! Agora podem ir para o piquenique! Divirtam-se! Tchau! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo! Então, precisamos aprimorar o seu motor! Por favor! Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! O que é isso? O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! 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 Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! Espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah! Oh! Toda hora! Seja com ela! Hum, não era pra cola ser verde? Ah, eles devem estar com a cola! Vermelho, rápido! Suba no telhado! Oh, vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir! Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente! Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos! Logo estarão livres! Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Aybur Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Chilly! Não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Chilly! Mantenha o ritmo! Ativar o modo turbo! Ativar o modo turbo! Não pare, Chilly! Estamos correndo para o resgate! Ah! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! Você chegou cedo, Eric! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora! Eu não sei o que há com eles hoje! É verdade, Eric! Eles não conseguiram recarregar durante a noite! Por isso eles estão assim para baixo! Venham, mecânicos! Hora de uma saneca! Hum! Oh! Cheque mate! Eba! Pronto, mecânicos! Já estão com a bateria cheia! Então, hora de voltar ao trabalho! Prontinho! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tila! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Tila! A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Tila! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol! O Tila também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dilan! E aí Então,싶ô respiração! Tem um dentro de misturates! Tila também! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! Fique tranquila, Fique tranquila! Venham, mecânicos! Me deem uma mãozinha! Tá! Você está bem amarelo! Bom, acho que o problema foi resolvido! Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona! Tchau! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu! O Gekko! Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador! Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora! Ah! 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... Assombrada! Assombrada! Azul! Espere um pouco! Azul! Vá pra frente! O barulho só acontece quando você se move! Não fique assustado, tremendo ou aflito! É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos adeus, fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gekko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos! Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chile e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Permita-me checar o seu estado! Hum... Que estranho! Seu motor não está ligando! Ah! A Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles, a gente melhora não piscar de olhos! Agora sim, o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! Oh! Olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal! Oh! É o Bob e o ônibus! Ele atolou! Um chocolate quente vai ajudar! Não se preocupe, Bob! Nós vamos tirar você daí! Ah! Essa não! Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa! Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou! Hum... Opa! Poxa vida, Azul! Acho que estamos encrencados! Não fique triste! Alguém virá nos ajudar! Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer! Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve! Tive uma ideia! Ah! Deu certo! Já vou, Bob! Ah! Não foi nada, Bob! E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham! Aham! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! Oi, galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui, em algum lugar! Sinto morto, bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Ah! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada! vlogs! Tchau! Tchau! Uau! Um desmoronamento! Tchau! 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 Por desmoronamento? Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Hum, nem mesmo Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Hum. Hum. Uau! Não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko. Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho. Ah, não. A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos, mecânicos. Vamos colocar sirene nova da Fiona. Certo. Você precisa de som íon, 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 bem alto. Pronto. Pronto. Toque a sirene, Fiona. Isso não está certo. Parece uma campainha. Vamos sentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um íon, íon. Agora sim. Mas o som precisa ser muito mais alto. Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto íon, íon. Tchau, Fiona. Obrigado por visitar a oficina do Gecko. Não me sinto bem. Ah, não. Hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? O que é isso? Está tudo bem? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Que barulho foi esse? Ah, ah. Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Ah. Ah. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Ah, ah, ah. Ah, ah. Pronto, Eric. Está melhor? Ah. O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. Ah. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos, peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Ah! 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 O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky, antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Ah! 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 Prontinho, Bob. Boa noite. Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Essa não. Coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! Tcharam! Já terminamos. Isso deve amortecer a sua queda. De nada, Caminhão Bebê. E obrigado, Mamãe Recicladora. É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo. Como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh! O fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa Chave de Fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história. Até a próxima! Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas. Por isso, já abrimos o Lava Rápido. Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada. Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui. Você veio ao lugar certo. Ativar Lava Rápido do Gecko. Há algo errado. Você ainda está suja. É claro! Acabamos esquecendo do sabão. Você nunca ficaria limpa sem sabão. Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada. Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma. Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali. O que é que ela é muito pequena para caber ali? O bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Oh! Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Tudo bem? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau!